Oi, pessoal, hoje é segunda-feira, dia 22. Faltam seis dias para as eleições e faltam muitos dias para as lutas que nós travaremos nesse tempo todo. Nós estamos tentando iniciar hoje uma nova fase dos vídeos de Outras Palavras, os podcasts, inauguramos na sexta-feira o primeiro podcast sobre tecnologia e política, o futuro da internet, as redes sociais, a luta pelos direitos na rede, mas o nosso objetivo é, numa situação nova que vai surgir, mas poder falar mais com vocês sobre o cenário brasileiro, as mudanças que ocorrerem dia a dia, as análises do que elas significam, seja qual for o resultado da eleição, os programas de gozas que esses programas... Sidney, Bolsonaro aqui não. As mudanças que esses programas vão operar na política, na economia, na sociedade brasileira, e, enfim, dialogar, fazer análises da conjuntura brasileira e da conjuntura internacional também. Há um mundo de novidades, de crises, de disputas geopolíticas, de construção de novos projetos, de reafirmação de antigos, de risco de fascismo no mundo todo. Esses temas são pouquíssimos debatidos pela mídia brasileira e nós queremos tratar aqui nos vídeos de outras palavras. Tudo bem, Bia, Maria Fernanda? Nós queremos também dialogar mais com vocês que comentarem aqui através da janelinha do YouTube, do Facebook. Aproveitando o nosso canal do YouTube, está construído há pouco tempo, mas vale a pena curtir para acompanhar constantemente os vídeos novos que a gente vai produzir aqui. Bem, esse primeiro vídeo da noite é sobre a situação brasileira. Faltam seis dias, basicamente, para as eleições e o dia de ontem, o domingo, foi o fim de semana, aliás, foi marcado por manifestações pró-Haddad, pela democracia, contra Bolsonaro no sábado e a favor de Bolsonaro no domingo. Foi marcado também por ataques às instituições. Um ataque do filho, do Jair Bolsonaro, ameaçando prender com um cabo, fechar o Supremo Tribunal Federal com um cabo e um soldado. E depois, no domingo, por um vídeo grotesco do Bolsonaro pai, do Bolsonaro Jair, onde ele promete a maneira de Duterte, nas Filipinas, fazer uma limpeza, uma limpeza, como nunca foi feita na história do Brasil, ameaça as correntes democráticas da esquerda, ameaça, sem base concreta nenhuma, ele, que poderá ser do Executivo, se infelizmente se concretizar essa situação, prender o Fernando Haddad, ameaça, também sem nenhuma autoridade judiciária, deixar o Lula mofando muitos anos na cadeia, ou seja, uma interferência completamente indevida no sistema institucional, nas frágeis e pouco democráticas instituições que a gente tem. E o mais chocante é que esses ataques não provocam desgaste expressivo na popularidade e na imagem do Jair Bolsonaro. Então, é um fenômeno raro, praticamente inédito, na história democrática do Brasil e que a gente precisa tentar entender. Enquanto isso, a Maria Teperino está lembrando que a Marina Silva apoia o Haddad, o que é evidentemente bem-vindo. E importantíssimo nessa reta final. Vale lembrar também que saiu hoje uma pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes, mostrando o resultado menos desfavorável até agora ao Haddad. ela dá 57% para o Bolsonaro contra 43% para o Haddad. 14 pontos quando já foi de 18 pontos há duas semanas. Mas tem um fenômeno maior que a gente precisaria procurar entender. É a resiliência do Bolsonaro, é a capacidade dele para ser cada vez mais extremista e não perder apoios. A faculdade que ele tem de, num certo sentido, se isolar do sistema político, isso contraria toda a teoria política que foi construída nesses anos, nessas três décadas de Nova República, onde se dizia que todos os candidatos tinham que rumar para o centro para isolar os seus adversários, seja à esquerda ou à direita. Todas as corridas, principalmente no segundo turno, eram vistas como corridas ao centro. E dessa vez isso não ocorre. Como é que o Bolsonaro ruma cada vez mais à direita e não perde apoios? A explicação mais plausível é a crise do sistema político e a incapacidade da esquerda institucional, da esquerda que é vista pela população como esquerda, de dialogar com a revolta da população diante da crise do sistema político. Nós já analisamos em vídeos anteriores que houve um enorme erro político e um enorme descompasso entre, por um lado, o sentimento político claro na população no último ano e meio de rejeição às políticas do golpe de 2016, expressa nos baixíssimos índices de popularidade, tanto do Michel Temer quanto do Congresso Nacional, que foi cúmplice do golpe. Porém, essa clivagem que colocaria a esmagadora maioria da população contra o Temer, contra o Congresso Nacional, que uma época o Lula chamou dos 300 picaretas, e contra as políticas de ataque aos direitos sociais, aos serviços públicos, às tímidas mudanças que o país viveu nos 12, 14 anos da era petista, essa clivagem não foi feita. O PT, que teria condições maiores de estabelecer uma frente antigolpe, não seria uma frente de esquerda, mas uma frente das correntes antigolpe, sabotou essa possibilidade ao indicar um candidato próprio, um candidato postiço, num primeiro momento, que era o Lula, certamente injustiçado, mas a partir de um certo instante ficou claro que não haveria condições de manter a sua candidatura, mesmo assim, ela foi conservada artificialmente, e a partir do momento em que ela se inviabilizou de maneira cabal, a substituição foi feita sem nenhum debate entre as forças que lutaram desde o início contra o golpe. Além disso, houve a sabotagem à candidatura do Ciro, ou seja, se desfez o sentido político mais claro de todo esse movimento é que se trocou a possibilidade concreta de fazer, de estabelecer a clivagem, a separação entre aqueles que resistiam ao golpe, que defendiam um Brasil de direitos e de democracia de um lado, e de outro lado aqueles que defendem o golpe e as políticas ultracapitalistas. Isso não surgiu nessa eleição. A campanha do Haddad se voltou para trás, para o legado do Lula, para a defesa do legado do Lula, e praticamente, estranhíssimo, praticamente não se falou em Michel Temer durante essas eleições. Bolsonaro não tinha interesse nenhum em falar em Michel Temer, até porque Michel Temer é extremamente antipopular e Bolsonaro votou a favor de praticamente todas as medidas propostas por ele. Mas a campanha do PT, a campanha de Haddad, não falou também praticamente em Temer, porque não se voltou para o presente da denúncia do governo do presidente e muito menos para o futuro, para o que seria possível fazer, para que políticas alternativas era possível propor. Isso abriu espaço para que, num mundo em que há enorme descrédito do sistema político, enorme descrédito das instituições, a grande maioria das sociedades não se vê representada, se vê refém de um sistema político em que os seus desejos jamais são transformados em políticas reais, ou seja, a sua vez nunca chega, esse sistema político que é odiado, teve contra ele, ficticiamente contra ele, embusteiramente contra ele, a figura do Jair Bolsonaro, como nós analisamos aqui em vídeos anteriores, o Bolsonaro é a figura mais pró-sistêmica que existe e, de uma forma completamente espantosa, por enormes erros cometidos pelos seus adversários, ele pôde se apresentar como antissistema. O Bolsonaro é a favor do sistema econômico, a favor dos interesses dos grandes grupos econômicos, da aristocracia financeira, é a favor das práticas mais corruptas e mais fisiológicas do Congresso Nacional, em especial do seu baixo clero, é por isso que ele está tão próximo de fechar acordos com o Centrão. mas esse personagem grotesco conseguiu aparecer como antissistema. Se isso foi possível, é porque a imensa avenida que existe para as forças políticas, para os personagens políticos que queiram denunciar a farsa de uma democracia que está sendo desconstruída. Vale ler o artigo que Boa Ventura do Santos publica em outras palavras hoje, como se desconstrói, como se assassina a democracia sem a necessidade de um golpe de Estado, destruindo a democracia por dentro, minando a sua popularidade, ou seja, as condições que ela teria de fazer a população se sentir representada. esse sistema político que está em profundo declínio. Jair Bolsonaro conseguiu, contra todas as evidências, aparecer como opositor a ele. É por isso que surgiu um enorme espaço para que ele, contrariando toda a lógica da convergência rumo ao centro, ele e seus seguidores, seus filhos, inclusive, desfaçam do Supremo Tribunal Federal, desfaçam, ele desfaz claramente das garantias democráticas de liberdade, das garantias individuais, dos direitos políticos. Ele diz claramente algo que ninguém disse nesses últimos anos, que vai promover uma caça a seus adversários, que eles terão, seus adversários terão que escolher entre deixar o país e a cadeia. Isso não lhe rende nenhum desgaste político. Esse fenômeno espantoso está nos erros, a origem desse fenômeno está nos erros que permitiram espantosamente e de uma forma totalmente contraditória que o homem mais identificado com o sistema pudesse aparecer como o adversário do sistema. Isso é importantíssimo porque restam alguns dias a esperança, ainda que tênue, mas em que podemos nos agarrar. É expressa pela pesquisa da CNT que mostra um pequeno desgaste inicial do Bolsonaro. Vamos ver se é possível ampliá-lo nos próximos dias, mas é evidente que seja antes das eleições ou depois das eleições a quebra do falso encanto do ex-capitão, do capitão que foi afastado do exército por planejar atos terroristas, terá que ser feito rasgando a máscara de antissistema que ele conseguiu vestir. Nós dissemos em outro comentário aqui, Fernando Haddad precisaria ter apresentado um conjunto de propostas concretas que expressassem melhoras nítidas, evidentes para as condições de vida da maioria da população. Portanto, um programa popular, um programa que fosse além da denúncia dos crimes institucionais de Bolsonaro, mas que desafiasse Bolsonaro mostrando que ele é incapaz de ser favorável a qualquer medida de defesa dos interesses da maioria, de defesa dos serviços públicos, de defesa dos interesses nacionais. Um programa de medidas concretas que incluísse, por exemplo, o aumento real do salário mínimo, que incluísse a anulação dos leilões de entrega do pré-sal, que incluísse a anulação da venda da Embraer, que incluísse a revisão profunda das mordomias imorais de que que desfruta o Congresso Nacional, coisas que afrontam a sociedade como férias de vários meses ao ano, 13º, 14º, 15º salário, subsídios para que os parlamentares e os membros do judiciário também desfrutem da educação privada e da saúde privada quando sua obrigação era defender a saúde e a educação pública, a revisão desses privilégios odiosos, um conjunto de medidas democráticas, num certo sentido, plebeias, podia ter sido apresentada e o Bolsonaro desafiado a partir daí. isso não foi feito até agora, talvez haja ainda algum tempo para fazer, nós precisamos considerar inclusive a hipótese ainda que tenebrosa de um governo do Bolsonaro porque nesse governo haverá luta política, haverá resistência difícil, em condições árduas e terá que haver a identificação dos pontos frágeis, dos pontos em que esse discurso postiço, esse discurso farcesco de que Bolsonaro é o antissistema, esse discurso vai se derreter, vai ser quebrado. Muito provavelmente não será possível quebrar esse discurso com as práticas tradicionais que a esquerda tem feito, que são práticas de defesa da institucionalidade, são práticas que não questionam a institucionalidade. Esse é um outro tema, não é um tema para agora, para agora o essencial é quebrar, antes ainda das eleições, essa máscara que permite ao Bolsonaro radicalizar cada vez mais para a direita sem perder votos, fingindo, aparentando, contra toda a essência do que ele é, aparentando ser um candidato antissistema quando é o principal candidato de manutenção e de aprofundamento das desigualdades, dos privilégios, e das benesses imorais que tem tanto o sistema político quanto os grandes grupos econômicos. Estamos nessa grande luta que pode ser decisiva não só no Brasil, mas na América Latina, em todo o mundo. A experiência de um governo fascista no Brasil pode ser terrível para o mundo todo. Temos seis dias para enfrentá-la. Estamos nessa luta, porém, haverá um depois do dia 28, seja qual for o resultado. Vai implicar em forte avaliação do que ocorreu e vai implicar em luta política numa situação muito mais dura. Nós vamos acompanhar isso dia a dia até as eleições e depois das eleições também. E vamos começar a produzir ao lado dessas análises algo que diferenciou outras palavras desde o início, mas que vai ter uma expressão também em vídeo. É a análise dos principais acontecimentos internacionais, as principais tendências, as movimentações, as novidades na área da política, da economia, das relações sociais e da cultura, algo que está muito distante da mídia brasileira e que nós vamos procurar analisar, descrever, apresentar aqui com a profundidade de sempre, porém em vídeo. A ideia, por enquanto, é produzir dois pequenos programas, vamos construí-los com muito tentativa e erro nos próximos dias. Você fique daqui a alguns minutos com o próximo programa, onde nós vamos analisar os riscos reais de crise, de nova crise financeira global, descritos, não por gente anticapitalista, pós-capitalista como nós, mas, por exemplo, por Economist, a principal revista pró-capitalista nos últimos 150 anos, que admite claramente esse risco de uma nova crise financeira de grandes proporções. Vamos tratar disso em alguns minutos e vamos tratar constantemente de grandes temas nacionais e internacionais. boa noite até daqui a alguns minutos e aos próximos programas também e força nessa luta contra o fascismo que esperamos ganhar no próximo domingo. Boa noite, até já.